É a saúde, é fundamental, a gente tem que estar sempre cuidando da nossa saúde, né? Anualmente, para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar agora, 40% das pessoas idosas sofrem quedas, caem, aumentando o risco de óbito após fraturas ósseas, isso mesmo. É sobre esse assunto que nós vamos falar aqui com o médico ortopedista Rafael Levi, para alertar a todos nós sobre a importância de adotar medidas de segurança. E eu e o doutor Rafael já estávamos discutindo nos bastidores o que é a terceira idade que não é. Eu falei, olha, eu já estou num grupo. Ele disse, não, 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 ainda faltam cinco anos. É mesmo? Nossa, eu já me sinto jovem. Imagina, agora pronto, Pedro, está vendo? Mas na fila eu posso entrar. Eu posso sim, na fila. Outro dia eu estreiei. Bom, doutor, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Obrigada pela disponibilidade de tempo. Eu que agradeço o convite e esse assunto é hiper, ultra pertinente, né? A gente sabe que a pirâmide etária do nosso país está mudando. Isso vai mudar muita coisa, até no que a gente pode falar em termos de até economia, mas no nosso caso aqui nós vamos falar mais sobre a questão de saúde pública mesmo. Exato. Como você bem falou, a queda, ela é um risco iminente. E a gente sabe, em termos de números, que apesar de só 1% das fraturas serem fraturas de FEMO, trazendo para dados epidemiológicos, 90% dessas fraturas de FEMO são por causa de quedas. Sim, e aí quando o doutor Levi fala da pirâmide etária do país está mudando, eu acho que do mundo, né, doutor? É porque graças aos nossos cuidados com a saúde, nós estamos vivendo mais, estamos ficando cada vez mais velhos, e aí nós estamos, por estarmos nos cuidando mais, temos que ter cuidado redobrado para não ficarmos idosos, doentes, quebrados, né, doutor? Então, o que a gente tem que tomar mais cuidado? A gente está vendo aí, inclusive, umas imagens, né, de alguém, um idoso, que já tem uma bengala, pelo que a gente está vendo ali, né, e tomou uma queda, já tem uma muleta, na verdade, né, e tomou uma queda. Quais são as quedas mais comuns e a partir de que faixa etária que a gente já tem que ficar de olho, doutor? Então, é, a gente tem que, existe um padrão, lógico, que epidemiologicamente, uma mulher branca, acima dos 65 anos, ela tem que fazer um trabalho de acompanhamento, principalmente com o ginecologista, para saber se ela vai ter uma densidade mineral óssea diminuída através de uma densitometria óssea. E, assim, a queda é aquela questão involuntária de você descer um patamar, né? Porque, às vezes, você pode pensar, poxa, o paciente, o idoso, ele teve uma tontura, uma, uma, a gente chama de uma síncope, e caiu. Isso não é considerado queda, porque é secundário a um outro tipo de, digamos assim, pode ser uma doença cardíaca, etc. A queda, ela tem que ser involuntária e só, o motivo, só a perda de equilíbrio. Tanto é que a gente pode falar que as maiores causas de queda são problemas visuais, né, e problemas de iluminação. A SBOT, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, já tem até um projeto, a Casa Segura, que é para diminuir justamente isso. Como é que a gente diminui? Diminuir o uso de tapetes, colocar corrimão, principalmente no banheiro, na hora do banho, para o idoso não deslizar, melhorar a iluminação da casa, e principalmente, né, a questão do acompanhamento do idoso, né. A gente, como médico do esporte também, a gente até fala sobre essa questão da importância do esporte. O idoso, ele não pode sofrer do que a gente chama de síndrome da fragilidade, que é a sarcopenia, né, perda de massa muscular, que vai gerar a alxopenia, que é perda de massa óssea, que pode virar alxoporose. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Uma coisa leva a outra, né, doutor? É uma sequência, infelizmente, é a história natural da doença, e aí junta a queda com a alxoporose, vira fratura. E a preocupação maior, fratura, as fraturas da senilidade, que é o nosso foco aqui, a questão da fratura do fêmur proximal, ela tem uma mortalidade. 28% dos idosos que vão fraturar o fêmur proximal, eles vão morrer, né. É uma causa de mortalidade. A chance de um idoso que fratura um lado, fraturar o outro lado em um ano, é de 50%. Então, ele vai ter essa evolução, infelizmente, é o que a literatura fala. Por isso que a gente tem que se preocupar. E o medo de queda, se ele cair uma vez, o fear for fall, que a gente brinca em termos em inglês, ele vai fazer com que o idoso fique mais recluso. É porque ele vai ficar com medo. Exatamente. O que o doutor está falando é que você cai uma vez, o seu idoso cai uma vez. Se ele não tiver um tratamento, uma orientação psicológica, ele pode se deprimir. E aí eu vou aproveitar dois pontos que o senhor tocou aí. O senhor falou em densiometria óssea, falou do perfil da mulher branca. Então, eu queria que o senhor destrinchasse um pouquinho mais para a gente qual é esse perfil, né. Falasse um pouquinho mais por que esse perfil, né, desse perfil. O senhor tendo dados ou podendo explicar algo desse sentido. E o que é a densiometria óssea? A partir de quando, principalmente a mulher, né, deve fazer? Bom, a questão do perfil, que a gente diz, é porque são os casos mais comuns. É o que leva o padrão. Por que a mulher branca? É a questão da vitamina D. A gente, ela vai ter, teoricamente, um medo maior de pegar sol, alguma coisa desse tipo. E, teoricamente, a contagem de vitamina D dela vai ser menor, além dos problemas hormonais. Infelizmente, é do sexo a questão estrogênio e progesterona que vai ter uma diminuição da densidade mineral óssea pelo simples fato de ser do sexo feminino. Por isso que o padrão, e geralmente quem trata, quem solicita a densiometria óssea, é o ginecologista. Nós, ortopedistas, infelizmente, a gente já trata, já tenta prevenir a segunda fratura. Por quê? Pra gente passar a questão da reposição de cálcio, melhorar a alimentação. Quando o paciente chega no ortopedista é porque ele já teve uma fratura sentinela, a fratura de punho, a fratura de úmero proximal. E, por incrível que pareça, a fratura de coluna, que é a mais comum, que o idoso vai se fortizando, ele vai ficando mais ecovadinho, por causa das fraturas de repetição da coluna. Mas, assim, são situações que, lógico, todo médico tem que saber orientar, né? Por isso tem que saber o perfil, a gente tem que saber qual o exame e saber, no caso, assim, o Z-score, o T-score da densitometria pra saber o que fazer. Porque, lógico, existem alguns, digamos assim, critérios maiores. Por exemplo, se você teve um pai que fraturou o fêmur, a mãe que fraturou o fêmur, a chance de você fraturar o fêmur também é gigantesca. Ah, ainda é hereditário. Fator genético. Meu Deus. É, infelizmente, a literatura diz isso. Uma mãe de 91 e um pai de 87, mas não estão, ainda estou tentando lembrar aqui, não lembro deles terem quebrado algo. Agora, lembrando do senhor Manuel e da dona Marília, porque a gente acaba trazendo pro pessoal, o senhor falou também que é médico e é esportista, né? Então, é médico no esporte. Essa, eu noto que, ao longo do tempo, eles vão querendo ficar mais sentados, mais deitados e com medo de praticar esporte, ou porque sente, às vezes, uma dor ou tem um problema, ou em algum osso, tem medo de praticar determinados esportes. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, por exemplo, como é que uma, não vou dizer a minha mãe, com 91, que ela ainda tem atividade em casa doméstica e tudo assim, pouquinho, mas tem. Mas, por exemplo, o meu pai com 87, quem ainda pode fazer esporte, em que casos, a partir de que idade, e se tiver algum problema ortopédico, que não seja um osso quebrado, nem engessado, nem que os senhores mandem a gente não andar, ou não caminhar, ou não fazer determinado, não tem grandes limitações, né? Quem é que pode? Porque, às vezes, eu acho também que o idoso, ele, como o senhor falou, fica com medo e acaba se acomodando um pouco, né? Essa vai, agora eu gostei. Porque essa parte da medicina do esporte é a parte que a gente chama de proflaxia, que vai evitar os danos maiores. E a idade que mais se beneficia do esporte, principalmente, qual esporte? O resistido, a musculação, é o idoso. A gente sabe que o esporte, ele funciona como uma droga, ele é dose dependente. Quanto mais você fizer esporte, melhor pra você. E os idosos, fazendo musculação, eles vão quebrar essa rota da síndrome da fragilidade. Porque você deixa de ter sarcopenia, deixa de ter a perda de massa muscular, você deixa de ter a oxopenia e deixa de ter a oxoporose. O tratamento pra oxoporose, nos melhores guidelines, na melhor literatura mais robusta de hoje, é musculação. E não interessa a sua idade, a sua mãe pode fazer, deve fazer musculação. Com 91? Com certeza absoluta. Olha aí, dona Marília, vou levar a senhora, porque eu também tenho o que fazer. Com certeza absoluta. É o remédio que ela tem que tomar, é fazer musculação. Claro, que aí ela vai ser orientada a fazer os exercícios adequados pra idade dela. Exatamente. Aí o que que acontece? Mesmo ela sendo cardiopata? O benefício é muito maior do que o risco. É óbvio que a gente vai pensar, poxa, existe o risco de morte súbita em atletas, trazendo pra mim a especialidade, que é a medicina do esporte. Eita, eu tenho que pesquisar a cardiomiopatia hipertrófica, desplazer a ritmogênica do ventrículo direito? Depende, isso é causa realmente de morte súbita em atletas de alto rendimento e são causas dramáticas. Você vê na televisão, aquilo ali acaba com um dia, agora a gente vai ter as Olimpíadas, já pensou isso acontece? Mas assim, são causas dramáticas, mas assim, o benefício da atividade física é muito maior. Então você tem algumas ferramentas, podemos falar do Physical Activity Research Cational, algumas perguntinhas que o médico do esporte, o cardiologista pode fazer pra poder liberar. Se nunca teve que parar de fazer um esporte por causa de uma dor que irradia pro braço, se nunca teve que parar de fazer um esporte por causa de dor nas articulações... Mas tem todo um estudo, uma anamnese, né doutor? Tem, mas, teoricamente, se você nunca sentiu nada, pode começar. É porque a gente, não vou mentir, por exemplo, eu, gente, já tô com medo de corrida, por exemplo, porque foram sugeridas várias coisas pra mim, aí eu, ah, detesto musculação, não sei o que, nada. É como o senhor falou, a gente começa a fazer... Musculação é remédio. Exatamente. E começa a fazer, você começa a se animar, ver os resultados, né? Você já começa a ver que realmente tem um resultado. Aí, pra você partir pra outras coisas, é paulatinamente, né? Exatamente. Aos pouquinhos, a gente vai fazendo. Bom, e quais são as consequências de quem resiste mesmo a praticar o exercício e tá periodicamente no médico? Mesmo a gente vendo que a gente tá envelhecendo mais, a gente também vê muito idoso debilitado, né doutor? A questão é justamente essa. A qualidade de vida do futuro, né? Você falou uma coisa interessante. Existem diferenças entre os esportes, por exemplo, a corrida. A corrida, ela é considerada um esporte de endurance. Ela vai lhe dar mais dias de vida. Com o tempo que você passa e você melhora a sua capacidade de cardio-respiratória, o seu coração, ele vai bater menos, vai se economizar e você acaba vivendo mais. Esportes de endurance. Só que se você quer qualidade de vida, você não quer ser dependente no futuro, você tem que fazer musculação. Por quê? Teoricamente, a musculação, ela vai evitar que você perca força e vai lhe dar mais independência. Teoricamente, você sendo mais independente, você tem menos problemas psicológicos, menos problemas neurológicos. Então, a musculação, ela é boa para problemas psiquiátricos, neurológicos, problemas endocrinológicos, cardíacos. Existem estudos que dizem que a musculação, ela leva até, você tem uma melhora da capacidade cardio-respiratória. Então, apesar de não ser um esporte de endurance, você melhora o seu pulmão, digamos assim. Você consegue melhorar um pouquinho mais a parte do cansaço. Pronto. Aqui, nós temos uma pergunta que é mesmo fundamental. Idoso caiu, independente de qual foi o tipo de queda, né? Caiu, porque a gente, por exemplo, já aconteceu comigo na minha casa. Idoso caiu. A primeira coisa que você tem é de querer levantar ele de uma vez, né? A minha mãe disse assim, calma, deixa que eu mesmo vou me posicionar aqui para eu levantar e levantando devagar e aí você me ajuda. Então, eu fiquei muito nervosa, porque foi a primeira vez que ela teve uma queda, mas eu consegui deixar ela se posicionar em uma posição boa e levantamos. E não teve nenhuma, não quebrou nada e tudo mais, foi há um ano atrás. Mas como agir numa hora dessas, doutor? Inclusive, foi no banheiro, né? Que são onde as quedas, às vezes, acontecem. Mesmo você tendo aquele tapete, né? Antipensal, que é antiaderente. Mesmo você tendo onde o idoso segurar. Por favor, doutor. Então, essa preocupação realmente vai depender da queda, né? É óbvio que você tem que ver... A gente tem um protocolo de atendimento, uma TLS em termos de medicina, né? Que você vai ver as regras aéreas, a respiração, a circulação, a questão neurológica, e vai expor o que está doendo e etc. Mas, assim, a gente tem que ver onde está doendo, né? A preocupação maior de uma queda, realmente, para nós ortopedistas, é a questão da fratura. Mas, aí, tem que saber se o idoso sentiu alguma coisa e caiu, ou teve só a parte mecânica de escorregou e caiu. Por quê? A queda pode ter sido causada por uma síncope, ou uma falência, ou uma insuficiência cardíaca, ou tem alguma causa neurológica, ou alguma causa visual, que é algo mais comum que o manhã já discutiu. Então, isso tem que ser averiguado. É óbvio que o que mata é a fratura de fêmur proximal, mas você tem que investigar tudo. Tanto é que isso muda através do conceito da própria queda. O conceito de queda, ele tem esse conceito de que é uma coisa instável e que você não estava esperando. Por exemplo, você pode ter uma questão de um paciente que teve uma crise psiquiátrica e se jogou do primeiro andar de um prédio. Isso não é considerado queda. Então, assim, a queda, ela tem um conceito próprio. E aí, para que você tenha os dados, ela tem que ser mais ou menos assim. Porque existem casos em que a fratura, ela vem antes da queda. Tem uma fratura de colo de fêmur. O paciente, ele faz um giro tão rápido para o padrão ósseo dele que, às vezes, ele quebra em cima. O paciente em pé, aí ele cai depois. Nossa! É muita coisa para se avaliar, né? É muito, né? O fundamental, então, pelo que eu estou aprendendo aqui com o doutor Rafael Levy, é a prevenção. Além de você praticar esportes, bem antes de você até ter que começar a se preocupar com isso, além da gente ter que praticar esporte, é também, e alimentação, né? Que aqui não é nosso foco, mas a gente sabe que é alimentação saudável também, é a prevenção contra esses acidentes domésticos também dentro de casa. E aí, para fechar a nossa entrevista, a gente ficaria conversando aqui muito mais tempo, mas para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor desse algumas dicas para a gente dentro de casa que a gente evitasse. A gente sabe que tem algumas que já estão na nossa cabeça. Evitar os tapetes, né? Evitar muito móvel, muita coisa pequena. E agora, dê um puxão de orelha também para esses teimosinhos subirem em banquinhos, né? Lá em casa já consegui tirar essa história de subir em banco para pegar alguma coisa. E aqui eu aproveito para falar da dona Tiana, minha comadra, que está até com o braço na tipóia, porque foi subir na cama para pegar algo. Estou te dedurando aqui ao vivo. E agora está com a tipóia e está fazendo avaliação, inclusive, esses dias, para ver como é que vai ficar a história. O protocolo Casa Segura da Sociedade Brasileira de Ortopedia fala justamente sobre isso. A questão dos corrimãos, a questão de avaliar a qualidade visual do idoso, a questão dos tapetes, a questão dos fios no chão, a questão de, por exemplo, roupas, tudo na altura do idoso, não é para ele ficar subindo em cama, subindo em banco para pegar as coisas altas. Isso tudo previne queda. Está descrito na literatura, realmente, que isso previne queda. A questão do corrimão no banheiro, a questão do que mais? Corrimão nas escadas, escada, o piso. O piso, realmente, ele não pode ser liso. Você tem que evitar, se puder, ter um piso antiderrapante. Calçados também adequados, né, doutor? No Japão, vocês sabiam que crocs é poibido para o idoso? Olha aí. Aquele sapato emborrachado, porque ele trava e causa mais fratura. Olha só. Aquela crocs que é tão confortável, tão levinha, para o seu idoso não é bom. Estão vendo? Pois, muito bom, doutor Rafael. Eu queria conversar muito mais coisas que a gente conversou, 50% que tem aqui, do que me perguntaram. Coisa boa. Porque quando a gente diz que vai conversar com vocês, né, aí tudo, não, rapaz, pergunta isso, pergunta isso. Então, a gente fica com medo. Não sei que eu tive quase uma consulta aqui. Porque a gente não sabe o que é que vai vir. Porque a família inteira, que ela é casa, ou idosa, ou quase todos idosos. Não, você ainda não. Ah, ele estava discutindo comigo. Eu falei, eu já sou ele, né? Não, eu disse, sou, rapaz, vai confiando, eu vou mostrar minha identidade daqui a pouquinho para ele. Olha, muito prazer, muito obrigada pelas informações, tenho certeza que a nossa audiência aprendeu tanto quanto eu aqui hoje, e é claro que a Vanusa, a produção, vai lhe chamar mais uma vez para, tem outros temas e outros assuntos relacionados. E eu gostei muito de falar da medicina esportiva para idosos, né? Eu já estou aí, eu já estava me animando, agora eu estou me animando mais ainda. E gostaria só que o senhor deixasse então seus contatos, quando o senhor estava falando deve ter rodado aí, já está aí nos créditos, mas por favor, reforce aí, porque eu tenho certeza que quem está em casa está assim, ah, eu queria tanto perguntar isso para ele. Por favor, fique à vontade. Então, eu tenho o meu Instagram, tenho o Rafa Levi, mas assim, essa questão, para ser abordada, ela realmente precisa de uma consulta, precisa de um olhar mais minucioso, né? A questão, eu nem que nunca nem falei das redes sociais, mas assim, eu não sou... Não, fique à vontade para falar ou não, é... Nem todo mundo divulga suas redes sociais. Eu queria só deixar claro que esse assunto é muito pertinente. A gente vem com medo do que pode ser perguntado, que é um mundo, mas eu achei essa conversa bastante interessante porque realmente a gente não valoriza tanto. E apesar de eu ser médico do esporte e ortopedista e falar mais da parte de esporte em si, como a gente estava falando de corrida e etc, mas essa informação é espetacular. A pessoa que mais se beneficia da atividade física resistida é a pessoa idosa, da terceira idade. Então, é um remédio. Eu senti que você gosta, vou chamar de você, tá? Muito jovem. Você gosta mais de falar da medicina esportiva, mas já vi também do seu sorriso que você gostou de falar da gente.